Fala pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Bruna Muni e vamos continuar nossas aulas sobre ligações químicas. Hoje vamos falar das ligações covalentes. Certo? Ligações covalentes. Ligações covalentes, pessoal, são as ligações mais bacanas que tem, porque é igual nossa mãe ensinou a gente lá na nossa infância. A ligação covalente, ela tem compartilhamento. E a nossa mãe ensinou a gente a compartilhar as coisas. Certo? Agora compartilhamento de que, professor? Calma, calma, meu filho. Vamos entender o seguinte. As ligações covalentes, elas vão tentar estabilidade, patinja a regra do arquiteto, só que ela vai acontecer entre um composto não metal e outro composto não metal. Preste atenção, meu querido. O não metal tem uma característica bem bacana que eu já falei na aula de ligações iônicas. Se você está com um pouco de dúvida disso, volta lá. Mas o não metal, ele está doido para ganhar elétron. Ganhar elétron. E o outro não metal também está doido para ganhar elétron. Por isso que eu digo que a nossa mãe ensinou para a gente a ligação covalente lá quando a gente era novinho. Quando tu e teu irmão queriam o mesmo brinquedo, o que é que tua mãe dizia? Compartilha. Ele brinca um pedacinho com o teu brinquedo. Depois, você deixa ele brincar um pouco com o outro brinquedo. Existe um compartilhamento. Então, essa é a palavra-chave, galera. Mas compartilhamento de que, professor? Pelo amor de Deus. Calma, vou explicar. Pega o átomo de flúor, por exemplo. O átomo de flúor tem na sua última camada Cada átomo de flúor desse aqui tem na sua última camada Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete elétrons Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete elétrons Cada átomo de flúor tem sete elétrons na sua última camada Beleza? Esse átomo de flúor para atingir o octeto Precisa de quantos? Oito Se você ainda não assistiu a aula de regra do octeto Você está perdendo tempo. Vá lá e assista É uma aula rápida Para você entender porque é que eu tenho que ter oito elétrons Na última camada Certo? Ele vai querer mais um elétron Para ficar com oito, enquanto o outro átomo de flúor Também quer um elétron para ficar com oito Quando isso acontece, pessoal Aqui, mais bonitinho Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete na última camada Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete na última camada Eles vão compartilhar Cada um vai deixar um elétron um pouquinho com o outro Então nesse ponto Esse átomo de flúor está com oito Agora esse 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 está com oito E vai e vem Isso forma uma ligação química Entre os átomos de flúor Vamos na molécula de flúor, por exemplo Beleza? O que é que isso aconteceu, pessoal? Repito Porque cada átomo de flúor quer um elétron Então eles vão compartilhar um par de elétrons Um par, dois elétrons sendo compartilhados Beleza? Então Professor Mas e o átomo de oxigênio? O que é que tem o átomo de oxigênio? O átomo de oxigênio ele quer dois Ó O átomo de oxigênio Ele tem na última Vou desenhar essa última camada aqui O átomo de oxigênio Ele tem Seis Elétrons na última camada Certo? O que é que ele vai fazer? Bom, se ele tem seis E de seis Para eu ficar com oito Eu preciso de dois elétrons Então cada átomo de oxigênio desse Está doido para ganhar dois elétrons O que é que eles vão fazer? Vão compartilhar entre eles Um par Dois pares de elétrons Formando uma ligação Dupla Entre os dois átomos de oxigênio Por que? Porque cada um quer Dois elétrons E existe ainda pessoal Por exemplo O átomo de nitrogênio Que esse cidadão Ele está doido Para ganhar Três elétrons Por que? Porque ele tem cinco Na última camada Ele tem cinco Na última camada Se ele tem cinco De cinco para oito Falta três Então ele vai fazer O compartilhamento Com Três elétrons Um par de elétron Dois pares de elétron Três Pares de Elétron Formando um N Um, dois, três tracinhos N Molécula de nitrogênio Galera Isso aqui serve Para mim te dizer O seguinte Se você entendeu isso Eu posso escrever Isso aqui para você Os compostos Covalentes Podem Formar Ligações Ligações Múltiplas Para Atingir Estabilidade Beleza Os compostos Covalentes Podem formar Ligações Múltiplas Para Engenhar Estabilidade Pessoal Para o nono ano Que é para onde A célula se destina O que eu preciso Que você entenda É que a ligação Covalente Acontece Por um Compartilhamento De elétrons Entre um Composto Não metal E outro Composto Não metal Porque os dois Querem ganhar Elétrons Então eles Acabam Dividindo Esses elétrons Entre eles Certo Esse tipo De ligação Compartilhada Ela Forma Compostos Que tem São mais Frágeis Tem algumas Propriedades Diferentes Dos compostos Iônicos Por exemplo Que propriedades São essas Quais são As propriedades As propriedades Dos compostos Covalentes Bora lá pessoal Os compostos Covalentes Têm Baixo Ponto De Fusão E ebulição Lembrando O que é fusão Fusão É a passagem Do líquido Sólido Do sólido Para o Líquido E ebulição E ebulição É a passagem Do líquido Para o Vapor Baixo ponto De fusão Esse ponto Aqui Você pode pensar Também Que é a Temperatura Baixo ponto De fusão Ele está Falando Tipo 300 graus C12 H22 O11 Que é uma molécula De açúcar Ele está derretendo A 100 graus Não Ele está derretendo A 200 graus Ele derrete Você pode pegar Outros elementos Por exemplo O oxigênio Ele já é gasoso O nitrogênio Ele já é gasoso Quer dizer que ele tem Ponto de fusão E ebulição Muito baixo Principalmente Se eu comparo Com o composte único Que é 900 800 1000 graus Certo Baixo ponto de fusão Baixo ponto de ebulição Os compostos Covalentes Também Pessoal Eles são Solúveis Melhor aqui Eles tem Solubilidade Variável Isso quer dizer o que? Isso quer dizer Esse variável Depende Da Estrutura Do composto Do composto A palavra-chave Para vocês Não é um ano Tem solubilidade Variável Tem baixo ponto De fusão E baixo ponto De ebulição Também posso dizer Que os compostos Covalentes Existem No estado No estado Sólido Líquido Ou gasoso Depende de quem Da estrutura Do composto Composto Beleza galera Então As ligações Covalentes Entenda Nessa aula Eu não estou falando De comprimento De ligação Estou falando Para uma turma De ensino Fundamental Que está começando A ver química Agora Propriedades Compostos Covalentes Baixo ponto De fusão Ebulição Solubilidade Variável Existe No estado Sólido Líquido Ou gasoso Tudo isso A solubilidade E o estado Físico Vai depender Da estrutura Do composto Tá bom Espero Que essa aula Curtinha Sobre ligações Covalentes Sente ajudado A entender Que ela Acontece Por compartilhamento De elétrons E não Por transferência Que é o caso Da ligação Iônica Na ligação Covalente Ocorre Um compartilhamento Uma divisão Desses elétrons E que isso Traz essas propriedades De baixo ponto De fusão Ebulição Solubilidade Variável E o fato De eles existirem Em diferentes Estados físicos Certo Na temperatura Do nosso ambiente A gente tem O oxigênio Que é um composto Covalente Que é um gás A gente tem O açúcar Que é um composto Covalente Que é um sólido A gente tem Água Que é um composto Covalente Que é um líquido Ou seja Na nossa temperatura Ambiente Sem alterações De temperatura A gente tem Sólido Líquido gasoso Enquanto que Os compostos Iônicos Por exemplo Sempre são sólidos A temperatura ambiente Você nunca vai ver Sal de cozinha Derretido Na temperatura ambiente Tá certo? É isso aí galera Se você gostou da aula Deixa um comentário aí Dá uma força Compartilha Deixa o like E bons estudos Música 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 Legenda por Sônia Ruberti